Oi meninas, vim fazer mais um tutorial pra vocês. Hoje vai ser um make assim, bem comunzão, mas é mais pra balada, tá? Eu tô num lugar diferente, tô fazendo uma viagem, mas quando eu estiver postando pra vocês eu já vou tá na minha cidade. Ainda meu make não tá terminado, eu tô numa pressa enorme que já vai ser meu jantar e eu não terminei ainda minha maquiagem. Mas eu tava louca pra fazer um tutorial pra vocês e vamos lá. Ó, primeiro, eu já preparei minha pele, não passei base, só passei esse corretivinho aqui, que é da Caterine Hill, tá? Eu uso a cor 2, olha, é um bastãozinho assim e eu passo em todas as minhas espinhas, em tudo que eu não gostar. É, outra coisa, já passei pó MAC, C4, já passei esse meu pozinho mais clarinho, que no meu outro vídeo eu ensino vocês o truque, né? Como vocês fazem, vai ficar mais clarinho aqui embaixo. Aí já passei meu corretivo também antes do pó. E passei já a minha sombra marrom da MAC, marrom, é... pra dar aquela... a profundidade... profundidade não, a profundidade maior. Então, vamos lá. É... vou passar um eye primer no meu olho. Olha, eu vou fazer bem correndo, tá? Mas eu espero que vocês consigam ver e eu espero que vocês gostem. É uma maquiagem bem prática, que você pode usar com qualquer cor de... de... asa de borboleta aí na sua casa. Não precisa ser dessa cor. E é uma maquiagem muito legal pra você pra uma balada, pra ir pra juntar, pra ir pra um barzinho. É muito prática e rápida, tá? Então, ó, um primer, tá? Mary Kay. Eu passo bem aqui, ó. Ah, eu tava louca pra fazer o tutorial pra vocês, mas... Eu tava sem tempo, ia entrar com a mareira e não dava tempo de fazer nada. Então, ó, aquele meu kit de 24 cores, tá? De asa de borboleta. Eu vou usar... Esse... Ah, aqui. É um meio alaranjado... Meio... pra cobrar com o dourado da minha roupa. Ó, e eu deposito bem aqui na pálpebra móvel. Vou trazendo, ó. E eu não podia perder essa chance, né, de fazer um tutorial pra vocês no navio, né? Então... Ó, passei, ó, olha. Você pode fazer com qualquer cor. Eu não sei se a luz tá tão forte. Vocês não vão conseguir enxergar a cor da... Da... Ah, lembrei. Da asa de borboleta. Se vocês não conseguirem enxergar... Considerem como um dourado, tá? Vocês me desculpem se tiver muito forte a luz. Mas eu acho que vocês vão conseguir enxergar, ó. Eu não sei. Ó, passei, pronto. Agora eu vou pegar minha sombra preta. Tá? Eu uso da Felicita preta. Ela é muito... Muito boa. Bem pigmentada. E eu vou passar bem aqui, ó. No meu... Côncavo. Mas até a metade. Não vou passar até lá na frente. Ó, passando. E vocês passam o tanto de preto que vocês gostarem, né? Dá uma agitadinha aqui, ó. Se vocês gostarem de forte. Se vocês gostarem de um pouquinho mais fraco. E vocês vão fazer do jeito que vocês gostam, aí. Pronto, terminei. Agora... É muito rápido, gente. Eu juro pra vocês, ó. Agora eu vou pegar uma outra... Asinha de borboleta. Tá que é do ladinho, ó. Ela é um bem dourado. Um branco meio dourado. Acho que... Vocês vão conseguir enxergar. Eu vou fazer bem aqui no cantinho. Pra dar aquela iluminada, sabe? Ó. Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui. É um pincelzinho qualquer que você tiver na sua casa. Só pra poder espalhar essa cor mais clara e não ficar aparecendo. Pronto, já passei. Agora eu vou pegar de novo a minha sombra marrom da MAC. Ó. Se caso... É... Vocês quiserem dar mais uma profundidade, assim, no olho. Vocês vão. Pega um pouquinho da sombra marrom. E vão passando aqui, ó. Às vezes vocês vão achar assim, Nossa. Mas ela tá passando em cima do preto, né? Nem vai aparecer. Mas eu juro que aparece. E dá uma... Uma ajuda... Pra não ficar aquele marcadão do preto, sabe? Fica bem espumaçadinho. Lembrando que o pincel que eu tô passando, essa sombra marrom, olha... Tem que ajeitar um pouquinho aqui. O pincel que eu tô passando, ele é bem chifradinho, ó. Então, ele faz... Ele dá pra fazer o contorno certinho do côncavo. Pronto. Agora eu vou pegar meu delineador preto da MAC, Black Track. É... Pô, meu Deus. Ai, ai, ai. Que importância. A gente vai ajeitando. Porque o pincel já tá duro, já. Porque eu tô passando todo dia esse delineador. E eu não tô tendo tempo pra poder lavar ele. Então... Ele tá ficando... Duro. Tem que chegar de viagem e já lavar ele. Ai, você pode fazer aí na sua casa, se você quiser. Aquele tração preto bem grosso. Ou fazer o traçinho fininho. Como eu tô fazendo, ó. E delineador, gente, é prática. Vocês não vão conseguir passar o delineador perfeito. Se vocês tiverem prática. Eu, pelo menos, aprendi assim. Eu não... Não tem como. A gente assiste aqueles vídeos das pessoas ensinando. E... Não é a mesma coisa que você mesmo treinar na sua casa. Então, você tem que tentar. Tem que treinar. Se você não tentar, você não vai conseguir. Tá? Não vai ser da primeira vez que vai sair perfeito. A não ser que você seja... Expert. E aí é outra coisa. Pronto. Agora eu vou pegar meu... Láx preto. Tá? Eu vou passar bem aqui na linha d'água. Vou passar um pouco embaixo. Vou passar um pouco embaixo. E agora eu vou passar aqui em cima, olha. Pronto. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar aquele meu pó clarinho de novo. E vou varrer todos os pozinhos que caíram aqui. Deixar ele bem limpinho. Bem lindo. Vou dar uma olhadinha aqui. Pronto. E é isso. Ó. Agora, ó. Tão vendo? É uma maquiagem bem suave. Bem tranquila. Que é mais o marcado mesmo. Que vai chamar muita atenção. E agora, meninas? É... Ah, lembrando que na minha sobrancelha eu usei aquele kitzinho da NYX. Tá? Muito bom. Quem tiver a oportunidade de comprar, a compra é muito bom. É... Ai, me perdi. Ó. Agora eu vou usar o meu blush, tá? Da NYX. Aquele mosaic... Mosaic? Power. Powder. É... Love. Cor 10. Acho que tá dando pra ver. Porque hoje não tá com zoom, então tá dando pra ver, ó. Ai! Lembrando. Comprei esse pincel maravilhoso aqui. Smashbox. Gente, eu juro, ele é muito grande. E ele é a coisa mais deliciosa do mundo. Então, ó. Blush. E ele... Ele é o número... 19. Juro, foi uma facada. Mas foi amor à primeira vista. Quando eu vi ele, eu falei... Minha nossa senhora. Eu preciso comprar esse... Rímel. E é isso, meninas. Olha. Agora, eu vou passar meu rímel. Tá? Eu comprei esse rímel aqui. Ai, vocês não... Eu comprei aqui também. Não me perguntem o nome que... É esse súbito. Súbito. É que no navio tem tanta coisa e eu quis tanto comprar. Então, eu não... Eu nem perguntei pra moça, mas eu achei ele muito bom. A única coisa que eu não gostei é que ele demora muito pra sair quando a gente vai tirar a maquiagem. Mas... Eu gostei dele. Então, eu vou passar em um olho só pra ficar bem rápido a maquiagem, tá? E no outro olho, depois eu faço em casa. Vou mostrar também com o batom que eu vou usar. Tá? E... Vamos lá. Ó. Eu tiro o excesso. Eu gosto de passar aquele delineado, delineado, mais fininho, pra poder mostrar que meus cílios estão grandes. Quando a gente faz aquele delineado bem grosso, você tem que... Ou você coloca uns cílios postiços, né? Pra mostrar a maquiagem. Pra mostrar... Os seus cílios. Ah, eu acho que eu não encostei. Ou você faz isso. É que a minha cadeira é muito alta. Então, não dá. Vocês têm que ver o que eu coloquei aqui pra chegar nessa altura. Olha. Gente, eu juro pra vocês. É que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas esse rímel, ele é muuuito bom. Ah! Lembra. Esse rímel. Olha como a sardinha dele. Eu amo rímel de sarda gorda. Que nem eu falei no outro tutorial de make de boneca. Amo. Mas esse rímel, olha. Ele é... Tá vendo? Ele é parecido com o seu arquitect. E... Ele é bem fininho. Então, esse negócio de você trazer aqui dentro, ele é mais facinho de fazer e não borrar. Eu adorei esse rímel só por causa disso. Porque, assim, de volume, o da make dá mais. Ó. Cílios embaixo. Ai, tem que molhar. Eu tô fazendo tão correndo que eu tô esquecendo das coisas. Porque eu tô atrasada. E você passa aí na sua casa, quantas vezes você acha melhor, né? De rímel. Deixa com aqueles cilhéus, assim, sabe? Arrasando na balada. Então... E rímel também, meninas, é muita prática e depende também do pincel. Se você não pegar a prática com tal rímel... Ah, e é época também de rímel, né? É... Tem rímel que ele fica tão novo... Que ele... Fica muito aguado. Então, vocês não conseguem obter um resultado legal. Pronto. Ó, meninas. Eu ia passar um batonzão meio laranja. Ah, eu vou ainda. Bom, acho que é isso. Eu vou ainda fazer esse olho, mas é que eu tô muito atrasada. Então, se eu ficar fazendo aqui, eu vou fazer devagarzinho. Não vai dar tempo de eu terminar. Essa maquiagem, ela é muito básica. É muito básica. Eu vim mesmo ensinar vocês pra ter um make bem básico. Pra vocês poderem sair pra qualquer lugar usando dourado. É... Por exemplo, você vai sair com... Com um brincão dourado. Ó, meu vestido tem coisa dourada. Minha sandália também vai estar dourado. Então, eu tô usando a cor que eu gosto, sabe? Eu tô querendo combinar. Usei um laranja pra poder combinar também com o dourado. E o batonzinho também. É bem cor de boca. É aquele da NYX que eu já usei. Ele é mate. É... Strawberry Dacry. É... Muito básico. Já usei ele nos outros tutoriais. Nos outros tutoriais? Tutoriais não. Um só eu já usei. E... Acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar com mais um make aqui do Navi pra vocês. Talvez eu demore um pouquinho pra postar. Porque quando chegar, né? Mas eu espero realmente que vocês gostem. E é isso, gente. Um beijo. E até a próxima. Que eu volto com um make pra balada pra vocês. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL